Bom, vocês já estão vendo aqui, estou recebendo o delegado Ailton, chefe da Delegacia Regional de Três Lagoas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor, para a gente bater um papo para saber a situação, o trabalho da Polícia Civil aqui em nossa cidade. Agora eu gostaria que o senhor falasse para a gente, já abrindo aí o nosso bate-papo, o cenário em Três Lagoas do setor da Polícia Civil. Muito boa tarde, novamente. Boa tarde, Israel. É um prazer estar aqui com vocês, passar as informações à população três-lagoense. É sabido que nós assumimos a Delegacia Regional agora meados de janeiro, né? Estamos agora administrando a parte administrativa das unidades e a gente vinha acompanhando essa criminalidade desde até dezembro, quando nós estávamos à frente do setor de investigações gerais. O que nós constatamos é que final de ano, férias, ocorre muito furto, porque os moradores viajam para praias, essas coisas, parentes vão para ranchos e a malandragem, realmente, eles aproveitam essa oportunidade, né? Para práticas de furto. Importante salientar que o trabalho excelente da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, nós coibimos muitas práticas ilícitas, muitos furtos foram evitados, muitos autores de furtos presos e também a resfurtiva da vítima recuperada, o que para nós é gratificante. Agora, delegado, a gente sabe também, o senhor comentou aqui, dos furtos de final de ano, também tem aquela questão do furto do fio de cobre. Como que acontece, principalmente porque tem a pessoa lá por detrás que é a receptadora? É o que chama muita atenção, realmente tem chamado muita atenção, não só em Três Lagoas, visto que no Brasil todo a gente veja aí linhas de trem, metrôs e São Paulo sendo paralisadas por causa do furto do cobre. Com essa pandemia, as indústrias pararam, diminuíram o ritmo de produção dessa fiação, então esse produto se tornou, como a gente costuma dizer, a preço de ouro no mercado ilícito. Então tem aumentado muito o furto de cobre, nós temos efetuado aí operações junto a esses ferrovelhos, alguns comerciantes têm sido presos em flagrante e é importante salientar que esse comerciante que adquire esse produto de furto, ele incorre em crime de receptação qualificada, o que é inafiançável na fase policial. Ele vai ser preso e encaminhado ao presídio. Que situação. Doutor, quantas delegacias nós temos aqui em Três Lagoas sobre a sua jurisdição e quais delas já estão atendendo a população já totalmente, aquele atendimento pessoa a pessoa? Porque por conta da pandemia teve algumas restrições, já voltou à sua normalidade? Sim, na pandemia tiveram algumas restrições que algumas, a maioria das ocorrências, teriam que ser registradas de forma virtual, na delegacia virtual. Atualmente voltou ao normal as delegacias, que são o primeiro, segundo, o terceiro DP, tem a delegacia da mulher e tem o SIG, que é subordinado diretamente à delegacia regional, o atendimento hoje em sua maioria é presencial. Mas o cidadão, a vítima, ele pode procurar também, em alguns casos, registrar o boletim de ocorrência através da delegacia virtual, que seriam três tipos de crimes, no caso, o desaparecimento de pessoa, o extravio e também o furto simples. Veja bem, é o furto simples, não é aquele furto em que o autor escala o muro, arrebenta a porta ou então quebra o vidro do carro. Esse seria o furto qualificado, que o usuário não vai conseguir registrar na delegacia virtual. Mas esses três crimes, furto simples, o extravio e o desaparecimento de pessoa, é possível registrar pela delegacia virtual. Agora, delegado, recentemente nós acompanhamos aí um crime que chocou a nossa cidade, que foi aquele vigilante que entrou dentro da escola armado e acabou disparando ali, efetou disparo no próprio amigo que trabalhava ali, um colega de trabalho ali. Ele foi, ele se apresentou e aí ele foi liberado. Como é que segue este caso? O senhor como chefe da regional? Essa investigação está a cargo do terceiro DP, né? O doutor Milani, que encontra-se à frente desse caso. Ocorreu num final de semana prolongado. O que acontece? Foi do carnaval, inclusive. Isso, do carnaval. O que acontece? Foram realizadas diligências seguintes ao ocorrido, visando prendê-lo em flagrante, conforme a legislação permite. Ocorre que isso não foi possível e ele, usando o artifício legal, posteriormente se apresentou, juntamente com o seu advogado, ele vai ser indiciado, né? Esse inquérito está sendo concluído e encaminhado à justiça. Ocorre que, se no decorrer das investigações, ficar comprovado que preenche os requisitos para ser pedida uma medida cautelar de prisão preventiva, isso com certeza vai ser feito. Existem os requisitos próprios para que a gente possa representar pela prisão preventiva desse autor de crime. Se ele incorrer em alguns desses requisitos, com certeza, a prisão preventiva dele será representada junto à justiça. Aproveitar a sua vida até aqui, doutor, para a gente conversar. O senhor teve bastante tempo à frente do SIG, inclusive está com a camiseta do SIG, que é o setor de investigações gerais. No ano passado, um outro crime que também ganhou repercussão foi aquele assassinato daquele homem no ponto de ônibus, aquela execução. Não foi nem assassinato, foi uma execução. Como é que está esse caso? Porque eu lembro que o SIG, de imediato, aconteceu o crime. Eu lembro que a gente estava aqui de plantão, ficamos sabendo, foi aquele corre-corre da imprensa, que tem que divulgar, é o nosso trabalho. Mas eu lembro que já também via as viaturas do SIG, também já nas ruas, trabalhando diuturnamente. Como é que está esse caso, doutor? Aquele crime, como todo mundo sabe, ocorreu no final de semana, próximo ali do dia de Natal, né? Pois é. Logo em seguida, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, sob o comando do Coronel Paulo, nós ensejamos todas as diligências, todos os policiais foram empenhados, porque tínhamos que dar uma resposta urgente. Até porque foi um crime bárbaro. O trabalhador, no ponto de ônibus, para ir atrás do seu ganha-pão, aguardando o ônibus encostar para que ele pudesse chegar até o serviço. E, de pronto, todas as equipes, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, já ensejaram diligências, né? E conseguimos já levantar algumas informações. Enfim, durante o Natal, até o próximo Ano Novo, conseguimos identificar a participação de sete pessoas. Dessas sete, todas, seis foram presas, né? Esse inquérito também tramitou pelo primeiro DP, com apoio do SIG. Essas seis pessoas foram presas, a mandante, alguns familiares. Nós só não conseguimos prender o executor, mas a prisão dele foi decretada e ele está sendo procurado. E ele está foragido ainda? Está foragido ainda. O que nós sabemos é que ele frequenta a zona rural, fazendas, então é um local de difícil acesso. Mas ainda as diligências prosseguem no sentido de localizá-lo e prendê-lo. Porque daí sim nós fecharíamos com chave de ouro esse bárbaro crime que ocorreu no nosso município. Agora, delegado, até para explicar para a sociedade, neste caso, desse sétimo aí que está foragido aí, as pessoas falam, ah, então ele fugiu para o meio do mato, está na fazenda, a polícia vai acabar esquecendo. Não esquece, né? Não, não esquece. Até porque se ele for abordado, né, no sistema consta um mandado de prisão para ele e também nós temos uma rede de informação, né, de informantes que estão auxiliando. Amanhã ou depois, ele vindo para a cidade ou nós descobrimos algum local na zona rural que ele esteja, com certeza nós vamos prendê-lo. E essa é a nossa intenção. Quando eu falei no início do programa que os investigadores do SIG ficam ali só na espreita, ali só aguardando, não estava mentindo, não. Corretíssimo, corretíssimo. É, meu amigo. Então, se você pensa um dia em querer cometer algo de errado, esquece, esquece, porque esse pessoal aqui, ó, é 24 horas no ar. Você pode achar que não tem ninguém ali, mas você pode ter certeza que a polícia civil vai ali, ó, no ensejo, no faro, sabe? O faro do policial e vai resolver este crime, qualquer que seja o crime. Doutor Ailton, muito obrigado pela sua vinda até aqui ao nosso programa. Fica o convite, inclusive, aos outros delegados, que é sempre bom ter a polícia civil aqui colocando, né, ó, nós estamos trabalhando, estamos fazendo isso, para a população ver. A gente sabe que vocês trabalham, a gente é parceiro, né, eu sei que o senhor mesmo disse, trabalha em conjunto com a polícia militar, e a imprensa daqui também tem atuado em conjunto com a polícia civil, sempre no junho, mas também fica o convite para os delegados da primeira, da segunda, da terceira DP, vem aqui prestar contas, né, mostrar para a sociedade que estão trabalhando. Novamente, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, em nome da polícia civil, quero dizer que nós estamos à disposição da imprensa, que muito tem nos ajudado, viu? Muitos serviços são concluídos, graças também à parceria da nossa imprensa, que é muito prestativa e parceira. Muitos serviços